Filha, tá na hora de se arrumar pra escola Ah, não esquece que hoje tem prova, hein Hoje tem prova? Eu me esqueci, eu não estudei Ai, prefiro ficar no celular Tive uma ideia Ô mãe, eu tô muito doente Eu tô passando mal Doentes? Doentes, Isis Mas o que que tu tá sentindo? Ai mãe, eu também não sei, eu tô passando mal Eu acho melhor eu não ir pra escola Tá certo, filha Você não vai pra escola Mas você vai ter que ir no médico Ah não, mãe, não precisa não, eu tô bem aqui em casa Próximo paciente Olá, mocinha Qual é o seu nome? Isis Oi, Isis, tudo bem? Eu sou o doutor Estou aqui pra te ajudar Você pode me contar O que tá acontecendo? Ah, você tá com problema na fala Eu tô doente? É claro, né? Por isso que você está aqui O doutor quer saber Qual é o sintoma que você tá sentindo? E agora? Isis Você dormiu bem? Sim Você se alimentou bem hoje? Sim Eu acho que eu comi até demais Aham Você tá com dor de garganta? Não Tá com dor de cabeça? Não E dor de ouvido? Não Dor de barriga, Isis? Não Eu já sei o que você tá sentindo Senta aqui pra eu te examinar Então tá, vamos ver, mocinha Deixa eu ver esse ouvido É só uma sujeirinha Deixa eu ver seu olho Abre a boca Aham Doutor Fique bastante em silêncio Respira fundo Isso Estou suspeitando de uma coisa E eu tenho quase certeza que é isso Ixi, doutor É grave? É bem grave Você tem prova hoje? Ixi, como ele sabe? É, sim Mas o que isso tem a ver com a minha doença, doutor? Tem tudo a ver, Isis Você está fingindo ficar doente Pra fugir da escola E não fazer a sua prova Eu tenho a solução pra isso É uma injeção Doutor, por favor Não, por favor Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso Tá bom Mas você precisa tomar essa injeção Porque nela contém Disciplina Educação Obediência E dedicação Vamos lá, mocinha Ai Porque eu não fui pra escola Eu não deveria ter feito isso Crianças Aprendam essa lição É muito feio Fingir que está doente Pra não ir pra escola, hein? Tchau, crianças Boa aula Tchau, paizinho querido do meu coração Papai, não estou me sentindo bem É verdade, Isaac Você está tão quentinho E você deve estar com febre Ah, papai Eu acho que eu estou doente Isaac, você não vai pra escola Vai ficar com o papai Vem O quê? O Isaac não está indo pra escola Isaac, você não vai mesmo, filho Você está com febre Papai Hoje eu também não vou pra escola Eu estou doente É, filha Mas o que você tem? O meu dente está mole Ah, Isis Desde quando o dente mole é doença? Pode ir pra escola Que o seu ônibus já está lá na frente Ai, ai, que doença Ai, tadinho dele Fica aqui que o papai vai buscar um remedinho E vai fazer um suquinho pra você Remedinho? Eca E está aqui o seu suquinho O papai vai ali e já vem Qualquer coisa é só me chamar Papai O que foi, filho? Quero ver televisão Liga pra mim O que você quer ver? Sonic Ah, Sonic Vamos botar o Sonic Sonic é bom Pai Oi, filho Eu estou com muita fome Olha, bebezinho do pai Eu trouxe comidinha O bebê está doente Vai ganhar comidinha na boquinha Hum Olha o aviãozinho Vai ficar bem forte pra assarar o dodói, né? Olha, filho Eu trouxe uns brinquedinhos pra gente Vamos brincar de super-heróis Oi, eu sou o Sonic O oriço mais rápido do universo É que não Você não vai me vencer Oi, Sonic O que você está fazendo aqui? Eu vim me estunar com essa turminha pra uma brincadeira Que legal, Sonic Vinha com a gente Ai, não Eu pisei no... Eu pisei no Homem de Ferro Eu sou o Homem de Ferro Papai 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 Oi Oi Oi, Isis Você já chegou Pode guardar sua mochila Ele nem me ligou Que estranho Crianças doentes não conseguem pular Isso tá muito suspeito Ai, Isaac Você já tá se sentindo melhor Não Eu ainda tô muito doente Vem, Isaac Vamos dormir com o papai Vem deitar pra melhorar, vem Eba Dormi com o papai Que legal Nós vamos dormir com o papai Isis Você não vai dormir na sua cama Você não tá doente Davi e Golias Ai, não é justo Eles lá lendo historinhas E eu vou dormir aqui sozinha Mesmo se o Isaac não tá doente Mas eu vou acabar com isso agora Papai, papai O Isaac não tá doente Hã? Como? Quando eu tava sozinha com ele no sofá Ele tava pulando E crianças doentes não pulam daquele jeito Então você já está melhor Não, papai Eu tô muito doente Ah, papai Ele não tá doente não Quer ver? Ele só tá banhoso Trinta e seis e meio Isaac, você já tava melhor E não falou pro papai Ixi, deu ruim Isso é muito feio, Isaac Quando as pessoas estão doentes A gente fica preocupado Me desculpe, papai Com o poder de Deus Ele foi capaz de vencer o gigante Golias E de proteger o seu povo Fim Eles estão dormindo Ah, deve ser papai Tadinho do papai Acabou de chegar do hospital Edu, como foi a cirurgia? Ah, foi tudo bem Eu acho que eu já posso até andar Andar? Que nada Que isso Tu vai ficar quietinho lá na cama Coloca isso aqui Não vai andar sozinho Não vai ficar levantando por aí Vai comer na cama Vai ficar repousando Ai, pra que tudo isso? Vai ficar aí quietinho E qualquer coisa me chama Ô Mari Ô amor Mari Ô Mari Ô Mari Não demora Mari, vem cá Mari Ô Mari Ô Mari Ô Mari Ô Mari 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 Ô Mari Ô Mari Ô Mari Que vida é boa essa do papai? Já sei, tive uma ideia Ô mãe, eu tô com dor no joelho Eu não consigo me levantar Ai, não acredito Isis, espera aqui que eu já volto, tá? Ô mãe 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 Vai Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Isis, fica aí quietinha Não sai daí Qualquer coisa tu me chama, tá? Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe 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 Mãe, tô com sede Vai Tô com calor Ai, já tá muito chato Fica aqui sem nada pra fazer Eu vou pegar meu tablet Isaac Vem Vamos pro parque Isaac Ó Parque E eu? Ah, Isis Você tá com dor no joelho Infelizmente Você não vai Você vai ficar com o seu pai Tchau, tchau Essa não Deu ruim Ô Isis Vem cá O que foi, Isis Que você tá chorando? Eu acho que eu fiz uma coisa muito feia Eu percebi muito bem o que você fez Foi muito feio mesmo Você deve pedir desculpa pra sua mãe Ah, papai Mas agora ela tá no parque E eu não fui Eu não fui Eu não fui Tô aqui Me desculpa, mamãe Tudo bem Mas não faça mais isso, hein Vem, vamos pro parque Olha Eu não tenho medo nada Dessa autoagante Olha aí Olha que você O que você tá chorando? Ah, papai A green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it, I dropped it And on the way I dropped it And little boy He picked it up And put it in his pocket And one or the way I dropped it Bye Bye Música Música Lises, hoje tem prova, não esquece de estudar, hein? Ai, verdade, hoje tem prova, eu vou precisar estudar agora Música Eu não sei nada dessa matéria, hoje eu não posso ir pra escola Se eu for pra escola e fazer essa prova, eu vou tirar zero É melhor eu fazer alguma coisa pra não ir pra escola hoje Eu tive uma ideia Música Ô mãe, eu não posso ir pra escola hoje, eu tô com muita dor de dente Ah filha, é verdade, você não pode ir pra escola Você precisa ir? É ao dentista Essa não, eu tenho muito medo de dentista Não adianta correr não, mocinha, se está com dor de dente tem que ir ao dentista Boa tarde, eu sou o doutor O que trouxe vocês aqui no meu consultório hoje? É a minha filha, doutor Ela tá com muita dor de dente Tanta dor que não pôde nem ir pra escola Ah, entendi mamãe Deixa eu anotar aqui O doutor vai fazer algumas perguntas pra você Isis, você come muito doce? Sim Hum, você costuma comer frutas? Sim Depois de fazer uma refeição, você escova os seus dentes? É, às vezes eu esqueço Depois de escovar os dentes, você passa o fio dental? Você demora escovando os seus dentes? Eu sou muito rápida em escovar os dentes Eu sou a menina que escova os dentes mais rápido do mundo Isis, assim você está fazendo errado Os nossos dentes, nós temos que escovar bem E por bastante tempo Vem aqui que o doutor vai te examinar Hum, vamos lá Abre um bocão de jacaré O doutor vai olhar lá dentro Isis Os seus dentes estão muito sujos Nós precisamos fazer uma limpeza imediatamente Tá bom doutor, desculpa Eu tava mentindo Só pra eu não ir pra escola fazer a prova Mas por favor, não faz essa limpeza dos meus dentes Porque eu tenho medo Você tava mentindo, Isis Isis, eu não acredito que você mentiu Ai, me desculpa mamãe Tá desculpada, Isis Mas não faz mais isso Ufa, tô desculpada Agora eu não preciso fazer a limpeza Eu vou embora Fique onde está Não se mexa Volte pra sua cadeira Oh, oh, deu ruim A dor de dente pode até ser mentira Mas que os seus dentes estão bem sujos É bem verdade Deixa eu só dar mais uma olhadinha Nossa, tá muito sujo Abre o bocão Não doutor, injeção não Por favor, eu tenho muito medo Não, não pode Fica bem calminha É só uma aguinha Abre Abre bem a boca E agora, o mais importante Escovar bem os dentes Tudo bem, mocinha Acabou Você pode cuspir Dá um sorriso pro doutor Muito bem, mocinha Os seus dentes estão brilhando Estão limpinhos Tchau, doutor Muito obrigada Eu prometo que eu vou cuidar muito bem dos meus dentes E você não tem mais nada pra prometer, não? Eu prometo que eu nunca mais vou mentir pra não ir pra escola Muito bem Tchau, crianças Boa aula Tchau, paizinho querido do meu coração Papai, eu não tô me sentindo bem É verdade, Isaac Você tá tão quentinho e você deve estar com febre Ah, papai, eu acho que eu tô doente Isaac, você não vai pra escola Vai ficar com o papai Vem O quê? O Isaac não tá indo pra escola? Isaac, você não vai mesmo, filho Você tá com febre Papai, hoje eu também não vou pra escola Eu tô doente É, filha Mas o que você tem? O meu dente tá mole Ah, Isis, desde quando o dente mole é doença? Pode ir pra escola que o seu ônibus já está lá na frente Ai, ai, que doença Ai, tadinho dele Fica aqui que o papai vai buscar um remédinho e vai fazer um suquinho pra você Remedinho? É E está aqui o seu suquinho O papai vai ali e já vem Qualquer coisa é só me chamar Papai O que foi, filho? Quero ver televisão Liga pra mim O que você quer ver? Sonic Ah, Sonic Vamos botar o Sonic Sonic é bom E aí, vai me levar as nossas chamas por aqui? Pai Oi, filho Eu tô com muita fome Olha, bebezinho do pai Eu trouxe comidinha O bebê tá doente Vai ganhar comidinha na boquinha Olha o aviãozinho Vai ficar bem forte pra assarar o dodói, né? Olha, filho Eu trouxe uns brinquedinhos pra gente Vamos brincar de super-heróis Oi Eu sou o Sonic O oriço mais rápido do universo Egnar Você não vai me vencer? Oi, Sonic O que você tá fazendo aqui? Eu vim me estudar com essa turminha pra uma brincadeira Que legal, Sonic Vem com a gente Ai, não Eu pisei no... Eu pisei no Homem de Ferro Eu sou o Homem de Ferro Quem ousa pisar em mim? Ai Era só uma criança Se preparem para o povo do Batman Eu não sei voar Eles ficaram brincando a tarde inteira sem mim E eu tive que ficar na escola Oi, papai Se preparem, Capitão Papai 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 Isso tá muito suspeito Ah, Isaac, você já está se sentindo melhor Não, eu ainda estou muito doente Vem, Isaac, vamos dormir com o papai Vem deitar para melhorar, vem Eba, dormi com o papai Que legal, nós vamos dormir com o papai Isis, você não vai dormir na sua cama Você não está doente Davi e Golias Ai, não é justo Eles lá lindas torinhas e eu vou dormir aqui sozinha Mesmo se o Isaac não está doente Mas eu vou acabar com isso agora Papai, papai, o Isaac não está doente Hã? Como? Quando eu estava sozinha com ele no sofá Ele estava pulando E crianças doentes não pulam daquele jeito Então você já está melhor Não, papai, eu estou muito doente Ah, papai, ele não está doente não Quer ver? Ele só está manhoso Trinta e seis e meio Isaac, você já estava melhor E não falou para o papai? Ixi, deu ruim Isso é muito feio, Isaac Quando as pessoas estão doentes A gente fica preocupado Me desculpe, papai Com o poder de Deus Ele foi capaz de vencer o gigante Golias E de proteger o seu povo Fim Eles estão dormindo Ah, Ixi está chorando Deve estar vendo alguma coisa triste Mas que estranho Ela está chorando muito Eu vou lá ver Nossa, como ela está emocionada O que ela está vendo? Ixi, como você pode estar chorando Assistindo essa comédia da flor de menina com o Joãozinho? Não sei, papai Eu não posso deixar ela ficar chorando Eu vou dar uma bonequinha para ela Eu tenho certeza que a Luísa vai fazer ela parar de chorar Olha, filha, você é só a bonequinha Luísa Não adiantou Eu já sei outra coisa que ela gosta muito Ixi, olha o que eu trouxe Desculpa um pouquinho de música, filha Joga um pouquinho no seu tablet Ai, essa menina não está bem Mas o que deixa ela feliz? Eu já sei Comida Olha, Ixi Eu tenho umas barras de cereais que você gosta Ela está comendo a barra de cereal preferida e chorando Ela com certeza não está bem Eu vou ligar para o Doutor Fofinho Doutor, vai, doutor, atende Alô, é o Doutor Fofinho Doutor, o senhor pode vir na minha casa? Eu estou com um problema O que está acontecendo? Doutor, é a minha filha Ela não para de chorar Eu não sei o que é Não sei mais o que eu faço O Doutor Fofinho já está aí Olha, que rápido Cadê a cabela, moço? É a minha filha, Doutor Ela está no quarto Vem comigo Mocinha, o que você tem? Eu não sei Eu vou te dar uma Agora eu vou olhar a boquinha Abre a boca Que bapho Agora vamos ver o repeto Doutor O que ela tem? Está tudo orquê Não tem nada Tá bom, doutor Muito obrigado Agora eu não sou mais o papai Eu sou um detetive Que cheiro é esse, filha? Levanta, filha O quê? Uma cebola? Então O problema Era uma cebola? Eu já estou me sentindo melhor Eu vou pegar a minha boneca Mexer no meu tablet E comer Mamãe, mamãezinha Oi, bebê Caí da bicicleta E me machuquei Me ajuda, mamãe Faz o meu dó E me machuquei Não chora E não chora Está tudo bem Um curativo E um beijinho E já vai passar Pronto, bebê O seu dodo Só já sarou Mamãe, mamãezinha Oi, bebê Estava escalando E me machuquei Me ajuda, mamãe Faz o meu dó E sarar Não chora Não chora E não chora Está tudo bem Um curativo E um beijinho E já vai passar Pronto, bebê O seu dodo Já sarou Mamãe, mamãezinha Oi, bebê Estava brincando E me machuquei Ajuda, mamãe Faz o meu dó E sarar Não chora E não chora Está tudo bem Um curativo E um beijinho E já vai passar Pronto, bebê O seu dodo Já sarou Mamãe, mamãezinha Oi, bebê Estava pulando E me machuquei Me ajuda, mamãe Faz o meu dó E sarar Não chora Não chora Não chora Não chora Está tudo bem Um curativo E um beijinho E já vai passar Pronto, bebê O seu dodo Já sarou Maria e JP Oi, mamãe Estava distraída E me machuquei Ajudem a mamãe Coloquem curativo Pra sarar Não chora E mamãe Está tudo bem Um curativo E um beijinho E já vai passar Pronto, mamãe O seu dodo Já sarou Lises, cuidado Você está pulando Muito, muito, muito alto É... Oi, mamãe Oi, mãe Ué Ué Eu te avisei Vocês vão abrir E vão escurrar na cama Agora você se machucou Olha aqui Agora eu vou bater Esse coro de boca Você será Ah, eu te avisei Dodói Levante dormir Uma banana Ah, ele fez dodói A mamãe vai colocar Um curativo Do Minions Nele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O curativo do Minions Cadê o dodói do Isaac Eu quero Ai, ai, ai Pronto Cuidado, Luiz, você pode se machucar, vamos saber como fazer isso na árvore Vem, Luiz, eu disse pra você que era muito perigoso, deixe enrolar sua face e você traçará Cuidado, Maria, a bola pode cair aqui na sua cabeça Ah, Maria, eu te avisei, agora eu vou ter que te botar esse curativo do Luiz JP, cuidado, você pode cair com tudo no cheiro e se machucar bastante É verdade, JP, se você cair e se machucar, você vai ter que fazer curativo com a gente Viu, JP, agora eu vou ter que fazer curativo em você Mari, agora eu vou correr muito rápido e você vai ver só a minha velocidade, a minha velocidade de onça Cuidado, Luiz, você já está machucado Ué, 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 hehehe É, 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 é Eu já fiz eles Tchau pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esse vídeo foi só uma brincadeira A gente não está machucado E tomei muito cuidado, hein Tchau Curativos do... Do... Nóis Minions Minions Calma, vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Tá, tá batido, mãe Tá batido, mãe Tá batido, mãe Hummm Essa é de banana Olha ali Olha ali Sai Dá aqui, mãe Vou fazer na testinha do JP Ah, na perninha Mostra pro pessoal Isaac, é muito perigoso você pular no sofá Você pode se machucar Tá bom, mamãe Ai, não, de novo não Isaac, a gente só levanta o fogo, você pode se machucar Tá bom, mamãe Ai, esse menino Isaac! Não, não, de novo não A gente pode se machucar Tchau A gente pode se machucar A gente pode se machucar Rizote, o que aconteceu? Carinho, mamãe Bem que eu te avisei, né? Eu tenho aqui curativo pra mostrar do Baby Shark Viu, Isaac? Eu te falei que não pode pular no sofá Que é perigoso, que você pode se machucar Agora você aprendeu Sinta no sofá e vai ligar a TV E vai ver televisão quietinho Não chore, não chore, está tudo bem Um curativo e um beijinho já vai passar Pronto, bebê O seu dodói já saiu Vamos para o parquinho agora Vamos para o parquinho agora Apertem o cinto, todo mundo Vamos para o parquinho Oi, Isaac, cadê o JP? Aqui Isaac, regras de conduta Não pode jogar lixo no chão Muito bem, Isaac Que legal, vou me divertir muito Olha, ali tem um escorregador Eu vou lá agora Com licença, com licença Eu quero esportar Não, não, é a minha vez Eu estou aqui primeiro Agora é eu Não, agora é minha vez Claro que não Agora é a minha vez Eu vou Agora é eu Maria Clara, regras de conduta Tem que esperar a sua vez Primeiro essa amiguinha vai descer E depois é você, tá bom? Tem que ficar em fila Ai, meu Deus Mamãe, a bebê live se machucou Bebê live Não chore, não chore Está tudo bem Um curativo e um beijinho E já vai passar Bebê live, regras de conduta Tem que descer escorrega com muito cuidado Viu, Maria, a bebê live se machucou Tem que descer com muito cuidado Um, dois, seis A Maria se machucou Não chore, não chore Não chore, não chore Está tudo bem Um curativo e um beijinho Já vai passar Oh, não Faz o meu doido e só Seu papo é tanto dói Não chore, não chore Está tudo bem Um curativo e um beijinho E já vai passar Já tá pé e regras de conduta Esse brinquedo não é pra brincar Esse brinquedo é de academia Ó, assim como se faz Minha live, vamos brincar comigo na gangorra? Vamos sim Vamos na gangorra Pra cima e pra baixo O papai vai te ajudar Suba bem alto Não fique com... Oh, não Pegar Você não pode fazer isso Não coloca no chão Ah, bebê live Maria, regras de conduta Não pode deixar as crianças Em cima da gangorra É muito perigoso Elas podem cair e se machucar Me desculpa, mãe Me desculpa Nunca nós vamos fazer isso Tudo aqui é tão legal Deslizar, girar balas E galerinha Eu tenho um recadinho Muito importante pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Família Flor de Menina Tchau, pessoal Até o próximo vídeo E pessoal, não se esqueçam de me seguirem no Instagram Flor de Menina Issa Tchau Tchau Tchau!